Eu sou a presidente do PJCDEA, que significa Clube de Desenhistas em Ação. Oi, eu sou a Letícia Miranda, sou do C1 do C, e sou a secretária do grupo CDA. Bom, eu e o Luca, o vice-presidente, estávamos sempre à disposição da nossa presidenta. Eu, como secretária, era responsável em quase todas as aulas por tirar a frente dos alunos que estavam frequentes durante as aulas. No começo do PJ, eu não tinha definido quem seria o vice-presidente e o secretário. Por conta disso, foi muito difícil planejar a minha aula, e principalmente no online. Eu não conhecia os integrantes e a maioria não se conhecia. Então, para a primeira aula, eu me expliquei certinho como funcionaria e planejei de uma maneira que todos iriam conversar e interagir entre cada um mesmo. Depois de umas três ou quatro aulas, que decidimos entre nós quem seriam os outros dois líderes do PJ. Eu passei a ser o vice-presidente e as aulas continuaram do jeito que elas estavam antes. A Janaína, que é a presidente, continuou responsável em produzir os slides e dar as aulas. Quando ela precisava de alguma ajuda, eu e a Letícia, que é a secretária do PJ, estávamos sempre à disposição. Mesmo o Luca e a Letícia também sendo líderes, eles faziam tudo o que os outros integrantes também faziam, incluindo atividades e trabalhos extras. Realmente, nossas aulas foram todas onlines, mas graças ao desempenho da nossa líder do grupo e pelo bom trabalho de saber dividir as matérias do conteúdo, foi simplesmente incrível as aulas, gostei bastante. Realmente, não tinha muita expectativa nas aulas, porque como eu já tinha feito aula de desenho particular, eu achava que íamos aprender coisas simples. Mas, graças ao desempenho da nossa líder, graças a todos que participaram, gostei bastante, podemos chegar, sim, a nos surpreender com nós mesmos. Porque muitas pessoas ficam assim, ai, eu não sei desenhar, ai que não risco. Mas, galera, se esforçando, todo mundo pode se surpreender. Até nos estudos é assim. Espero muito poder participar na próxima vez que tiver a oportunidade. Nossa, primeiro dia de PJ, a gente descobriu fazer vários tipos de desenho. E a gente acabou percebendo que desenhar não é só replicar algum objeto, desenhar a mesma coisa. Desenhar vai muito além. Porque existem vários tipos, vários estilos de desenho que muitas pessoas não sabiam. Achei interessante o jeito e a maneira das aulas. Eu consegui aprender bastante. As aulas foram bem produtivas e com conteúdos diversos. Foi uma experiência bem agradável. Após estudarmos os tipos de desenhos e técnicas para produzí-lo, começamos a estudar as cores. E descobrimos que um desenho colorido vai muito mais além do que um desenho colorido. Essa imagem que possui cores transmite emoções independente de serem emoções boas ou ruins. O artista, quando produz uma obra, transmite as suas emoções momentâneas. Através de cores, luz, sombras e estilo do desenho. É possível senti-las. Nesse PJ também estudamos técnicas de luz e sombra. E proporções do rosto e do corpo humano. Eu sou o Filipe Gustavo de 2º A. Infelizmente o PJ CDEA chegou ao fim. Neste primeiro semestre estudamos muitas coisas. Aprendemos muito também. Enquanto... Eu quero agradecer a líder Janaína, que foi a responsável por todas as aulas. E também a direção de CPI, do doutor Gisele Gonzaga Jaime, por orientarem os líderes. O semestre passou muito rápido, mas foi maravilhoso. Pelo que meus colegas falam, nas aulas todos gostaram e aprenderam muito, de uma maneira diferente. A seguir temos alguns desenhos dos integrantes desse clube. Música Amém. 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 Amém.